Na linguagem C, podemos declarar um vetor, por exemplo, int A, um cochete, dizer a quantidade de células que esse vetor tem, e além disso, colocar outras dimensões. Por exemplo, colocar aqui mais um cochete e dizer mais uma quantidade, por exemplo, 2. E aqui nós estamos fazendo uma matriz, uma matriz que possui 10 linhas e 2 colunas. Cada par de cochetes é uma dimensão, podemos ter quantas dimensões nós quisermos. Comumente, não usamos mais do que 3. Raramente usamos 3. Mais do que 3 dimensões é muito raro. Quando fazemos isso, dizemos que A é uma matriz 10 por 2, ou seja, tem 10 linhas e 2 colunas. Desta forma, podemos acessar cada uma das células dessa matriz através de seus dois índices. No caso aqui, por exemplo, acessar a posição 0, 0. Colocando 123 na célula 0, 0. Lembrando que a linguagem C é 0-based, significa que a primeira dimensão vai de 0 a 9, e a segunda dimensão vai de 0 a 1. Ou seja, o último número dessa matriz seria a posição 9, seria o último número dessa matriz. E mais uma vez, a responsabilidade pela corretude dos índices é inteiramente do programador. Quantas células possuem essa matriz? No caso aqui, nós temos 10 vezes 2, 20 células. Como se dá a inicialização? Podemos inicializar a matriz da seguinte forma. Apenas na inicialização, quando declaramos a matriz, colocamos aqui, recebe, chaves, recebe, chaves. E aqui, como temos 10 linhas e 2 colunas, nós colocamos chaves e 2 valores aqui, por exemplo, 0, 0. E isso é a primeira linha, vírgula, a segunda linha, 0, 0. E assim por diante. Podemos organizar dessa forma para que fique mais fácil de entender. E aqui temos que colocar as 10 linhas da matriz. Desta forma, estaríamos inicializando essa matriz com os valores todos 0. A leitura é escrita, também é feita célula por célula. Então, você vai ter que criar um for. Então, vamos declarar aqui duas variáveis de controle. Usamos com o padrão sempre i e j. Você pode usar qualquer nome que você quiser, mas a conversão é usar i e j. Fazemos um for para as linhas. i recebe 0, enquanto o i for menor do que 10, se diga o i mais mais. Fazemos um for para as colunas. j recebe 0, enquanto o j for menor do que 2. j mais mais. Repare que são for alinhados. Esse for está dentro desse for. E aqui, eu vou fazer o printf. printf, percentuald, espaço, a, i, j. A índice i, índice j. Ponto e vir. Desta forma, eu vou imprimir todos os zeros, mas vai sair um do lado do outro. Temos aqui os 20 zeros, um do lado do outro. Para que a matriz saia com a formatação que estamos acostumados, temos que fazer uma pequena modificação. Vou abrir aqui uma chave para o primeiro for e ao final do segundo for, mas fora do for, vou colocar aqui um printf apenas para fazer a quebra de linha. Então, está aqui, barra N. Agora temos a matriz, a forma que estamos acostumados. Forma matricial, tabular. Vamos testar colocar aqui outros valores. Vamos colocar aqui o valor aleatório. 10 aqui e 123 aqui. Executamos e temos que saiu a forma tabulada, mas desalinhou aqui embaixo. Porque aqui só tem um caractere e aqui esse 10 tem dois caracteres e o 123 tem três caracteres. Isso desalinhou a nossa matriz. Então, vamos usar aquela formatação que aprendemos. Vamos usar aqui oito caracteres, pelo menos, para imprimir cada inteiro. Assim, mesmo que ele precise de menos, ele vai usar oito e o resultado vai ser uma matriz alinhada. 23. Só vai desalinhar se eu colocar um número aqui muito grande com mais de oito caracteres.